Olá, começa agora o Alpha Channel News. Confira os números do coronavírus na região. Cientistas testam a vacina contra a Covid-19 em crianças menores de 12 anos. As autoridades sanitárias estudam a possibilidade de dispensar o uso de máscaras em ambientes abertos na cidade de São Paulo. Mais da metade dos municípios brasileiros não registra mortes por Covid-19 em setembro. E prefeito de Barueri sanciona a lei que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem medidas de proteção à mulher. Tudo isso e muito mais, agora no Alpha Channel News. A CIDADE NO BRASIL Confira os números do coronavírus na região. De acordo com os últimos boletins, Barueri e Santana de Parnaíba tem 48.593 casos confirmados no total. Em Barueri, são 33.140 casos confirmados, 15 internações, 1.118 óbitos e 31.801 pacientes curados até agora. O município já aplicou mais de 380 mil vacinas. Santana de Parnaíba tem 15.453 casos confirmados de coronavírus, 10 pacientes internados, 385 mortes e 15.848 pacientes curados. Mais de 210 mil doses das vacinas já foram aplicadas na cidade. Lembrando que os dados são referentes a todo o período da pandemia e são disponibilizados nos portais oficiais das prefeituras. Cientistas já testam em alguns países a aplicação da vacina contra a covid-19 em crianças abaixo dos 12 anos de idade. O Brasil é um dos países com a maior taxa de mortalidade de crianças decorrentes do novo coronavírus. Mas por aqui a vacinação só está permitida para as crianças acima dos 12 anos de idade. Nos Estados Unidos já existe crianças que participam de grupos voluntários para testar a eficácia e segurança da vacinação em crianças. A Pfizer é uma das empresas que coordenam esses tipos de estudos e acompanha mais de 2.200 crianças com idades entre 5 e 11 anos. Nessa idade as crianças tomam apenas um terço da dose dos adolescentes e jovens adultos. Mas a resposta imune nos dois grupos foram semelhantes, segundo o fabricante. A Organização Mundial de Saúde continua defendendo que as vacinas devem continuar sendo aplicadas nas idades mais vulneráveis. Mas apesar disso, a doença continua a crescer entre crianças de 0 a 9 anos. Países como a China, Emirados Árabes Unidos, Cuba e Argentina já estão imunizando as crianças. Autoridades sanitárias da cidade de São Paulo já estudam a possibilidade de dispensar o uso das máscaras em ambientes abertos. Com a queda no número de internações e óbitos causados pela pandemia do novo coronavírus, sanitaristas avaliam afrouxar as regras para os cuidados contra a doença. Assim como São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro já planeja deixar o uso de máscaras em ambientes abertos como obrigatório. Por lá, já é previsto que a iniciativa comece no próximo dia 15. Em São Paulo, apesar de não ter uma data determinada, a nova regra já pode começar a valer na segunda quinzena deste mês. Mais da metade dos municípios brasileiros não registraram mortes por Covid-19 em setembro, segundo o Consórcio de Veículos de Imprensa. É o maior índice registrado desde maio do ano passado. Mais de 3.200 cidades não tiveram notificação de mortes no último mês, um aumento de 31,8% em relação ao mês de agosto. Especialistas acreditam que a queda no número de óbitos tem relação direta com o avanço da campanha de vacinação em todo o país. O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, sancionou na última semana uma lei que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem medidas de proteção para a mulher. O projeto da vereadora Tânia Gianelli defende que os estabelecimentos deverão prestar auxílio à mulher que se sentir em situação de risco. Os estabelecimentos deverão fixar cartazes em locais de fácil visualização, informando que o comércio presta apoio à mulher caso ela esteja sendo assediada de alguma forma. Os funcionários deverão receber treinamento e capacitação para saber como se comportar nesses momentos. A lei passa a valer já em dezembro. No próximo bloco, Santana de Parnaíba reajusta a taxa de lixo em até 125%. A campanha nacional de multivacinação, a entrega dos brinquedos da campanha de Dia das Crianças do Alfa Channel TV e a estreia da semana nos cinemas. Não saia daí! A Criança do Alfa Channel TV e a estreia da campanha de Dia das Crianças do Alfa Channel TV e a estreia da campanha de Dia das Crianças do Alfa Channel TV. Estamos de volta com o Alfa Channel News. Santana de Parnaíba aprova projeto de lei que reajusta a taxa do lixo em até 125% para imóveis residenciais e 96% para o comércio. O projeto de lei é de autoria do Poder Executivo e foi encaminhado esta semana para votação na Câmara Municipal. O projeto reajusta a taxa de lixo pela metragem do imóvel. Nos imóveis residenciais, por exemplo, os valores poderão variar de 225 a 450 reais, enquanto que nos comerciais os valores variam de 350 a 550 reais. Dos 14 vereadores presentes em sessão, apenas os vereadores Agnaldo Moreno, Ângelo da Silva e Silvinho Filho foram contrários ao projeto, que acabou sendo aprovado mesmo assim. Nós conversamos com o vereador Silvinho Pecioli Filho e ele falou o porquê não foi favorável ao projeto. Obviamente, qualquer aumento de tributo no momento de grave crise econômica e sanitária como essa que estamos vivendo é indevido. E no meu ponto de vista, não há o que se falar para tentar justificar esse aumento. Questões de responsabilidade fiscal e tudo mais podem ser contornadas pelo subsídio da prefeitura, que poderia ter bom senso nesse momento e ajudar os seus cidadãos. Como é o caso de São Paulo, o prefeito enviou o projeto, houve uma grande rejeição por parte dos vereadores e da população, esse projeto retornou sem a sua aprovação. Aqui a gente poderia ter feito algo semelhante, mas infelizmente não foi o caso. Por isso eu votei não, fui contrário e fechei questão do partido para que os outros integrantes também votassem não. O reajuste também atinge a coleta de resíduos de saúde. As drogarias, farmácias, consultórios médicos, odontológicos e veterinários passam a pagar um valor de R$ 600. Já os centros de saúde e hospitais passarão a desembolsar R$ 6 mil por ano. Até o final de outubro, acontece a Campanha Nacional de Multivacinação 2021. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O dia D da campanha acontece no próximo sábado, dia 16, mas é possível vacinar até o dia 29 de outubro. São 18 tipos de vacinas disponíveis, como BCG, hepatite, febre amarela, HPV, entre outras. Basta comparecer ao posto de saúde mais próximo com a carteira de vacinação da criança para atualização. Nós queremos agradecer a todos que colaboraram com a nossa campanha especial de Dia das Crianças. Agora a gente quer compartilhar com vocês o sorriso de cada uma delas ao receber os presentes. Milhares de crianças tiveram o dia mais feliz, graças às doações feitas por todos que contribuíram. A entrega dos brinquedos aconteceu em bairros carentes de Barueri e Santana de Parnaíba. Quero agradecer a Alphatienos por essa oportunidade e a todos vocês, telespectadores, desse veículo de comunicação social, porque a gente sempre agradece a esses veículos que contribuem com a gente e leva essas informações, esses trabalhos que a gente desenvolve para mais pessoas através de todo esse trabalho que vocês desenvolvem. Então, parabéns pela iniciativa de todos vocês. Essa segunda festa que a gente está organizando, em 2019, nós fizemos uma grande festa no nosso local de ensaio, lá no ginásio do Jardim Tupã, e atingimos mais de mil crianças nessa data. Então, foi uma data muito legal, muito proativa, sem a pandemia, sem esse momento. Em 2020, a gente fizemos uma coisa pequena, interna, dentro dos membros diretos da escola, e hoje, com essa parceria com a Arte na Lata, nos proporcionou a realizar esse encontro hoje e poder fazer uma felicidade maior das crianças, né? E nos prazeroso, é muito prazeroso dar isso. É uma honra ter vocês aqui na escola, nesse projeto social lindo, que é falar sobre as crianças, trazer algo que hoje as crianças necessitam de melhor, que é um sorriso, um agrado. Em Santana de Parnaíba, a assistente de direção do projeto União da Vila, Fabiana Gonçalves, fez questão de deixar o agradecimento a todos que ajudaram a alegrar esse dia das crianças. Já é o segundo ano que vocês participam, ajudando a gente, né, a dar esses brinquedos para essas crianças, se tornando esse dia muito especial para nossas crianças. E eu gostaria de deixar meu muito obrigado para vocês, porque é um gesto muito bonito esse gesto que vocês estão fazendo, de estar ajudando as nossas crianças. Muito obrigada, viu? Fique agora com a estreia de Venom, Tempo de Carnificina, nos cinemas. Os fãs da Marvel e das adaptações dos quadrinhos para as telonas podem festejar a chegada do novo filme do Venom nos cinemas. Em Venom, Tempo de Carnificina, a Sony Pictures traz um dos principais inimigos do Homem-Aranha, que neste filme vive o embate entre Ed e Venom, buscando a melhor forma de lidar com a inevitável simbiose entre eles. Agora, os dois precisam descobrir como viver juntos e, de alguma forma, se tornarem melhores juntos. Sentimos sua falta. Logo virá o caos. E esse foi o nosso Alfa Channel News. Participe mandando sua sugestão de pauta, críticas ou até mesmo elogios. Nós queremos ouvir a sua opinião. O número do nosso WhatsApp, você já sabe, 942 47 0505. Aproveite e siga a gente nas redes sociais, Alfa Channel TV, no Instagram e no Facebook. Obrigada pela sua companhia e até mais. Legenda Adriana Zanotto